Eu vou dar uma roupa, vamos dar um rolé Eu também vou dar um rolé que eu quero ver no cheiro Quem é que eu corto de segunda O que é que está? O que é que está? Vou dar um rolé Clarissa 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 Vamos ver se eu não tem um beijo Fazer você me obedecer Que é maligna Vem 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 Eu não me sinto muito a boca garota Ai